Vamos lá! Eu sempre te amei, sempre te esperei Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui, tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei, sempre te esperei Meu amor Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei Não faz assim Sem você na minha vida é desespero, é tão ruim Eu sempre te amei, sempre te esperei Oh, baby, vem me dar o seu amor É tão grande a minha dor Sem você aqui, tudo é solidão Você vive no meu coração Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre te amei, sempre te amei Meu amor Eu preciso de você na minha vida pra ser feliz Eu sempre Sempre te esperei Eu sempre te amei Posso recordar, como foi muito bom, te conhecer naquela noite Oh linda, foi lindo o seu olhar, rolou um clima entre nós dois Logo quis te conquistar, oh linda Ao vivo Meu coração bateu mais forte, dizendo que era você E o brilho nos teus olhos, me amava Por uma linda mulher, logo me apaixonei, você me dizendo sim Oh linda, quem sabe? Linda, seu amor pra mim é tudo Um casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Linda, seu amor pra mim é tudo Quero toda noite, casal apaixonado A meia luz, nós dois a sós Conquista você, tudo que eu preciso Você me beija e eu deliro Me entrego Eu quero te amar Vou deixar rolar Esse amor gostoso Oh linda Suas mulheres que eu ouvi Linda Seu amor pra mim é tudo Um casal apaixonado Você é meu amor Você é minha vida Você é minha paixão Alô, alô I love you baby Alô, alô I love you baby Você é bom demais, meu irmão Esse é o rei do forró Como você chorou, vai Tira esse chinelo e vem dançar Mas eu Esse risco a paca parece você e eu Tira esse chinelo e vem dançar Mas eu Esse forrozão parece você e eu As luzes tão piscando e a banda tá tocando Da minha frente, casais se beijando As luzes tão piscando e a banda tá tocando Da minha frente, casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha papo Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Se você não estivesse aqui Não tinha papo Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Alô, alô I love you baby Alô, alô I love you baby Esse é o melhor churrasco do Brasil Tira esse chinelo e vem dançar Mas eu Esse forrozão parece você e eu Tira esse chinelo e vem dançar Mas eu Esse forrozão parece você e eu As luzes tão piscando, piscando Na minha frente, casais se beijando As luzes tão piscando e a banda tá tocando Na minha frente, casais se beijando Se você não estivesse aqui Não tinha papo Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Se você não estivesse aqui Não tinha papo Eu fazia uma chamada de vídeo Vem pra cá pro meu churrasco Alô, alô Alô, alô I love you baby Alô, alô I love you baby Alô, alô Só você, só você Quero ouvir bem fácil Vamos lá Assim, ó I love you baby Alô I love you baby Alô, alô Você Alô, alô Alô, alô Sola de novo Ó, oferece pra dançar Cheirando aliança, viu? Estourou, papai Vamos aplaudir meu convidado Por que está agindo assim? Você sabe que eu te amo Eu te amo Minha boca te deseja E o meu coração tem planos Pra você A gente não vai terminar assim Eu amo por nós dois Se depender de mim É amor demais O que eu sinto por você É amor demais Sem você não sei viver Eu não quero te perder Por que está agindo assim? Por que está agindo assim? Você sabe que eu te amo Eu te amo Minha boca te deseja Minha boca te deseja E o meu coração tem planos Pra você Pra você A gente não vai terminar assim Eu amo por nós dois Se depender de mim Se depender de mim É amor demais É amor demais O que eu sinto por você É amor demais Sem você não sei viver Eu não quero te perder É amor demais É amor demais O que eu sinto por você É amor demais Sem você não sei viver Sem você não sei viver Eu não quero te perder Achou que eu ia sofrer E chora Quando se me deixou Devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acalma Meu coração sossegou Bebezinha olha agora Como é que eu tô Eu tô bebendo com a mesa Lotada de gata E você sofrendo Chorando em casa Ligando dizendo Que está arrependida Mas eu não te quero Vem pra rapariga Bebendo com a mesa Lotada de gata E você sofrendo Chorando em casa Ligando dizendo Que está arrependida Mas eu não te quero Nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Achou que eu ia sofrer Ele chora Quando você me chora Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Mas você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acalma Mas meu coração sossegou Bebezinha olha agora como é E eu tô Eu tô bebendo com a mesa Lotada de gata Você sofrendo Chorando em casa Ligando e dizendo Que está arrependida Mas eu não te quero Nem pra rapariga Bebendo com a mesa Lotada de gata Você sofrendo Chorando em casa Ligando e dizendo Que está arrependida Mas eu não te quero Nem pra rapariga Você quase acabou Com a minha vida Oh, apareceu essa classe Por hora da pisadinha Obrigado, gente Oh, porração, bom Respeita a firma Vamos aplaudir os barões Vamos aplaudir os barões Obrigado, gente Abre a boquinha Que você tá no churrasco Volume 2 Vamos nessa Na minha casa tem um bode Que quando come é sabe errar Eu já acordei cedinho Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Oh, trisão danado Na minha casa tem um bode E quando come é sabe errar Eu já acordei cedinho Com a garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar Todo dia de manhã O bode vem me chamar Me diz o que tu quer, pode ver Me, mé, 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 mé Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, pode ver Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Me diz-se o que tu quer, pode ver Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Vamos cantar! Vem embora, gente! Sucesso já em todo o Brasil! Olha só a letra! Ela esqueceu seu batom sobre a penteadeira E uma calcinha vermelha Em cima da cama Ela esqueceu seu batom sobre a penteadeira E uma calcinha vermelha Em cima da cama Com ela sou dono do céu Mas sem ela não tem uma estrela Tô esperando ela voltar aqui pra buscar o batom E a calcinha vermelha Ela esqueceu seu batom sobre a penteadeira E uma calcinha vermelha Em cima da cama Isso é bom demais Ela esqueceu seu batom sobre a penteadeira E uma calcinha vermelha Em cima da cama Ela esqueceu seu batom sobre a penteadeira E uma calcinha vermelha Ela esqueceu seu batom sobre a penteadeira E uma calcinha vermelha E uma calcinha vermelha Em cima da cama Em cima da cama Ela esqueceu seu batom sobre a penteadeira E uma calcinha vermelha Em cima da cama Oh, João E cadê a mulher? Ela precisa vir buscar a calcinha Eu encontrei isso aqui na bala do músico Quero falar que músico foi Não foi na minha, com certeza Tô em conflito com meu coração Que quer me empurrar pra uma paixão Mas eu fico tentando resistir Quando ele chega e senta do meu lado Meu coração já bate acelerado Aí percebo que deu ruim pra mim Quando ele chega na escola Dispaço só pra não dar bola Mas fico tão inquieta Que meu coração já me entrega Que coração donadinho Coraçãozinho, por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho, por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho, por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho, por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Tô em conflito com meu coração Que quer me empurrar pra uma paixão Mas eu fico tentando resistir Quando ele chega e senta do meu lado Meu coração já bate acelerado Aí percebo que deu ruim pra mim Quando ele chega na escola Dispaço só pra não dar bola Mas fico tão inquieta Que meu coração já me entrega Que coração donadinho Coraçãozinho, por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho, por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho, por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Coraçãozinho, por que cê faz assim? Quando ele chega cê fica molim, molim Vê se facilita aí pra mim Vê se facilita aí pra mim Oh meu amor, dá beijinho pra mim, paixão Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim, eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Me ame como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais, dá beijinho Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Mas eu canto sim Toco o sarau Remexe menina, é quebra menina Até o dia clarear Mas eu canto sim, toco o sarau Remexe menina, é quebra menina Até o dia clarear O sereno já caiu O sirinita pra chegar Eu danço a noite inteira Pega essa menina até o dia clarear O sereno já caiu O sereno já caiu O sirinita pra chegar Eu danço a noite inteira Pega essa menina até o dia clarear Mas eu canto sim, toco o sarau Remexe menina, é quebra menina Até o dia clarear Mas eu canto sim, toco o sarau Remexe menina, é quebra menina Até o dia clarear O sereno já caiu O sirinita pra chegar Eu danço a noite inteira Pega essa menina até o dia clarear O sereno já caiu O sirinita pra chegar Eu danço a noite inteira Pega essa menina até o dia clarear Mas eu canto sim, toco o sarau Remexe menina, é quebra menina Até o dia clarear Mas eu canto sim, toco o sarau Remexe menina, é quebra menina Até o dia clarear Essa é pra matar a saudade Onde andará aquele amor da minha vida, meu bem? Quem sabe canta pra mim bem alto Eu não ouvi bem alto Assim ó Onde andará? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará? Onde andará você Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Tô sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Quem sabe, quem sabe? Onde andará? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Tô sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você Onde andará? Onde andará? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Quase uma vez só vocês, ó Onde andará? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará? Onde andará você Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Vamos aplaudir o ron, gente Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Coração se aguenta, não quer chamar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Coração se aguenta, não quer chorar Tem dó, pequenininha tem dó Menininha tem dó, não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Menininha tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Menininha tem dó, não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Menininha tem dó, eu não quero chorar Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Tem dó, pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Eu não quero chorar Oh, trem, boa nada Vamos em forró, meu bem Olha a dança no xiri, eu tô em Minas Gerais, olha Vamos, irmão É o Churrasco, volume 2 Anda falando por aí que sou um botequeiro, caixa, ceiro, pé de cana Só quero te lembrar que a culpa é toda sua, você me deu essa fama Saiu da minha vida, de cabeça errada, chorei feito um bestar E depois de alguns goles, desapaixonei a solidão, tirei de letra E agora o seu amor, meu bem, não quero nem de graça Tô bem melhor assim, longe de você, perto da cachaça E agora o seu amor, meu bem, não quero nem de graça Tô bem melhor assim, longe de você, perto da cachaça Anda falando por aí que sou um botequeiro, caixa, ceiro, pé de cana Só quero te lembrar que a culpa é toda sua, você me deu essa fama Saiu da minha vida, de cabeça errada, chorei feito um bestar E depois de alguns goles, desapaixonei a solidão, tirei de letra E agora o seu amor, meu bem, não quero nem de graça Tô bem melhor assim, longe de você, perto da cachaça E agora o seu amor, meu bem, não quero nem de graça Tô bem melhor assim, longe de você, perto da cachaça E agora o seu amor, meu bem, não quero nem de graça Tô bem melhor assim, longe de você, perto da cachaça Chorraço, volume 2 Oi, não quero ser uma mulher chata, pegajosa O nosso lance tá ficando interessante, acho que vai rolar É só questão de tempo, acabei de enviar Uma mensagem pra você lá no PV Quando tiver um tempinho, vê Aquela foto que posteu e você Deixa um recadinho pra mim Tô esperando você responder Deixa um recadinho assim Tô com saudade de você beber Deixa um recadinho pra mim Tô esperando você responder Deixa um recadinho assim Tô com saudade de você beber Acabei de enviar Uma mensagem pra você lá no PV Quando tiver um tempinho ver Aquela foto que posteu e você Deixa um recadinho pra mim Tô esperando você responder Deixa um recadinho assim Tô com saudade de você beber Deixa um recadinho pra mim Tô esperando você responder Deixa um recadinho assim Tô com saudade de você beber A primeira vez que a gente se encontrou Um clima rolou Foi amor, foi amor Você apareceu do nada Tornando tudo pra me completar E eu só vivi pra te amar Lembra do primeiro beijo Lembra do primeiro beijo de tudo que aconteceu O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto te amo Só amo Só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonhos Agora se realizando A primeira vez que a gente se encontrou O clima rolou O clima rolou Foi amor, foi amor Você apareceu do nada Você apareceu do nada Você apareceu do nada Tornando tudo pra me completar E eu só vivi pra te amar Lembra do nada Lembra do primeiro beijo de tudo que aconteceu O mundo inteiro O mundo inteiro parou Só pra você e eu Menina, cê nem imagina o quanto te amo Só amo Só amo Momentos que virou pra sempre o que era sonhos Momentos que virou pra sempre o que era sonhos Agora se realizando Você é meu amor Quero ouvir Você Você é meu amor Você É segunda-feira Cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Você é meu amor 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 Eu vou comprar uma fazenda E encher ela de boi Eu vou Eu vou encher ela de boi Vou comprar uma fazenda E encher ela de boi Dinheiro tá sobrando depois que ela se foi Sempre fui montado na grana Considerado Considerado um pinhão de potência Mas essa periguete Mas essa periguete da cidade Quase que me levou a falência Só roupa de gripe Joias e carro do ano Bancando o luxo dela E ela me sacaneando Mas eu acordei Mandei ela se lascar com boi No passo e bolso cheio Mulher nunca vai faltar Eu vou comprar uma fazenda E encher ela de boi Eu vou Vou encher ela de boi Vou comprar uma fazenda Encher ela de boi Dinheiro tá sobrando depois que ela se foi Vou comprar uma fazenda E encher ela de boi Eu vou Vou encher ela de boi Vou comprar uma fazenda Encher ela de boi Dinheiro tá sobrando depois que ela se foi Chora não paixão Churrasco volume 2 Outra vez Te vejo aí chorando Se lamentando Sofrendo por amor É assim Quando a gente gosta Se sente o idiota Por não se dar valor Tá na hora de você Parar com isso Dá um basta Vai doer agora Mas depois tudo passa Chora neném Desabafa Pois quem ama dá carinho Não maltrata Chora neném Desabafa Coloca outro no lugar Desse babaca Coloca outro no lugar Desse ouro Mulher Homens Desse graus Outra vez Te vejo aí chorando Se lamentando Se lamentando Sofrendo por amor É assim Quando a gente gosta Se sente o idiota Por não se dar valor Tá na hora de você Tá na hora de você Parar com isso Dá um basta Vai doer agora Mas depois tudo passa Chora neném Desabafa Pois quem ama dá carinho Não maltrata Chora neném Desabafa Põe Robério no lugar Desse babaca Chora neném Desabafa Pois quem ama dá carinho Não maltrata Chora neném Desabafa Põe Robério no lugar Desse babaca Chora neném